Eu agora recebo aqui no estúdio o André Oliveira, fundador da Credifácil, empresa de crédito que quase faliu há 10 anos, mas que hoje está presente em todos os estados brasileiros. André, muito obrigado por aceitar participar do Foca e Gestão. Obrigado, Sulio. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. André, me diz uma coisa. Você parece que teve uma infância bem difícil. Você acredita que foi isso que estimulou esse teu lado empreendedor? Com certeza. Minha infância não foi das mais fáceis. Vim de uma família muito pobre, muito humilde. Meu pai é alfaiate, minha mãe é costureira. Então comecei a trabalhar muito jovem. Dos 10 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Já comecei a desenvolver o meu empreendedorismo naquela época. E o que você fazia com 10 anos, André? Então, minha mãe fazia, eu sou do Paraná, ela chama geladinho, aqueles suquinhos congelados dentro de um saquinho. Aqui acho que é gelinho, né? Gelinho, né? Geladinho, alguns lugares é sacolé, enfim. Minha mãe fazia aquilo, comprava aqueles qui-sucos, fazia, enchia os saquinhos, congelava e eu saía vender na rua. Eu e meu irmão com 10 anos de idade a gente saía batendo em porta, em escolas, pra vender aquele geladinho pra gente tentar trazer, ajudar na receita da casa. Desde essa época você já trabalhava com metas? Já colocava metas, você e seu irmão? Como é que era isso? Sim, eu e meu irmão a gente já fazia as contas, porque assim, como a gente era muito pobre, em casa sempre teve aqueles copos de massa de tomate, né? E o sonho da minha mãe era ter uma jarra com aqueles copos bonitos e ela nunca teve condição. Ela sempre falava pro meu pai que queria aquilo e eu e meu irmão escutava aquilo. Então a gente decidiu, caramba, vamos começar uma meta pra gente atingir, pra gente poder comprar. Quanto custa isso? A gente foi numa loja lá, perguntamos. A gente foi até mal atendido, porque viu duas crianças lá perguntando o preço daquilo. E a partir dali a gente falou, bom, se a gente vender x geladinhos durante tantos dias e a gente consegue comprar esse jogo de jarras pra nossa mãe. E a partir dali a gente começava a desenhar mais ou menos quanto que a gente ia gastar pra comprar os saquinhos, o quissuco lá. E a partir daí quanto que a gente venderia pra poder obter aquela receita pra comprar aquela jarra. Então ali começou o nosso primeiro negócio. Por mais simples que fosse, tinha um planejamento. Tinha um planejamento. Tinha todo mais... Teu irmão era mais novo ou era mais velho? Ele era mais novo. Era mais novo. Você é 10 e ele? Eu sou um ano mais velho que meu irmão. Então você tinha 10 e ele 9. Tinha 9. Só que ele era mais forte do que eu, ele era mais gordinho. Então ele carregava mais a caixa do que eu. Ele era mais forte do que eu. E eu fazia, ele carregava e eu ficava nas contas, ele ajudava ele, eu vendia e ele distribuía. Então você era mais o administrativo e ele era o comercial do negócio. Exatamente, exatamente. André, me diz uma coisa, de onde surgiu essa ideia de criar o teu próprio negócio hoje? Isso já vem desde essa época que eu tinha, eu sempre fui muito empreendedor. Depois dessa etapa de geladinho, eu parti para outras coisas, vendi outros negócios. O que veio depois disso? Eu vendi, comecei a vender frutas, abóboras, que do lado da minha casa tinha uma data. Então a gente pegava essas abóboras, ia vender. E a gente começou sempre nessa... E sempre eu e meu irmão junto, caminhando junto. E aí foi crescendo, fui trabalhar com meu pai como alfaiate também, ajudava ele na alfaitaria dele. E meu pai sempre me falava, filho, trabalhe para você, trabalhe para você. Ele sempre me falava isso. Isso me motivou e eu fui crescendo com isso na cabeça. Comecei a trabalhar, arrumei meu primeiro emprego com 14 anos também. Então gelinho, abóbora, alfaiataria, 14 anos, o que você foi fazer? Isso, eu fui trabalhar numa empresa de munição. Eu ficava limpando balas de revólver ali, fazendo carregamento, limpeza de armas, essas coisas assim na época. E aí depois? Isso, depois eu fui trabalhar numa farmácia como office boy. Só que quando eu entrei na farmácia, eu estava com 16 para 17 anos, dentro da farmácia eu já queria crescer. Eu queria achar alguma coisa para mim crescer. Então eu comecei com o quê? Estudar muito. Eu lia as bulas de remédio, eu fazia medição de pressão, ajudava os farmacêuticos na época, que era permitido fazer isso. Então eu sempre quis aprender mais. Onde eu entrava eu queria causar uma boa impressão para que alguém me enxergasse e me desse uma oportunidade. Porque na verdade eu tinha muita vontade, mas não tinha tanta oportunidade. Ninguém me dava uma oportunidade. Então nessa época eu já comecei a criar oportunidades para que eu pudesse galgar em outras funções, outras profissões. E com quantos anos que você começou o primeiro negócio? Certo. Aí eu fiz... A gente já sabe que foi com uns 10 anos. Foi lá. Não deixa de ser um primeiro negócio. Depois eu trabalhava numa concessionária e fui convidado para trabalhar numa instituição financeira, numa financeira de automóveis. E trabalhei por 3 a 4 anos nessa empresa, nesses bancos. E foi aonde que eu, em 2004, foi aonde que surgiu a figura do correspondente bancário. Que foi uma lei criada pelo Fernando Henrique Cardoso, mas do governo Lula que ele sancionou a lei do crédito consignado e o trabalho do correspondente bancário. Então como eu tive acesso a essa informação e saberia que era um mercado de potencial, e eu tinha acabado de me informar de administração, eu falei, bom, agora eu acho que é a minha hora de empreender. Porém, eu não tinha recurso suficiente, eu não tinha condição. E pedi as contas naquele momento com o acerto. Isso com 20? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Aí foi a hora que você começou a empreender mesmo. Foi a hora que você... Isso. Foi a hora que eu comecei a empreender. Com o meu acerto eu comprei uma mesa, um computador, coloquei uma fachada lá. E a partir daí eu comecei a fazer um trabalho regional mesmo, na minha cidade. Bastante mídia, eu ia em porta em porta, na casa dos clientes, batendo palma, oferecendo crédito, empréstimo. Era algo novo ainda, não tinha... Você tinha um banco por trás? Tinha um banco por trás. Tinha um banco por trás. Não era meu, eu era o correspondente bancário. Então eu tinha os bancos na minha mão. Eu fui um dos primeiros correspondentes bancários do país. Comecei bem no começo mesmo. E aí eu ficava captando esses clientes. Em um ano eu estava com 22 lojas na região. Foi expandindo. Foi expandindo. E quem foi tomando conta dessas lojas, André? Isso. Como é que você fez isso? Isso. No começo eu entrei sozinho. E aí quando eu atingi... Era uma mesa, um computador e uma fachada. Isso, exatamente. E a vontade de crescer. Exatamente, a vontade. Eu já tinha criado a minha metodologia de trabalho, de acordo com a minha experiência, contratava pessoas ensinando. Só que aí eu tive um problema, porque eu não conseguia gerir tudo isso de uma vez, que eram muitas pessoas. Foi um ano, 22 pontos. E aí eu trouxe o meu irmão para o negócio também, de novo, né? Lá vem o meu irmão junto. Lá vem o meu irmão atrás de novo, né? E ele estava trabalhando em uma loja de material de construção. Eu falei, ó, vem comigo, eu estou crescendo, mas eu não tenho braço e tal. Aí foi onde ele compôs a sociedade comigo e aí a gente foi crescendo. Para a gente explicar para o nosso telespectador o que faz um correspondente bancário. Como é que é esse trabalho? Explica isso. O correspondente bancário, ele é um representante dos bancos. Ou seja, banco Itaú, BMG, Bradesco, enfim, eles têm produtos que são crédito consignado, crédito pessoal, financiamento e financiamento de veículos. Nós somos uma ponte entre o banco e o cliente. Então, em vez do banco ter uma agência lá na cidade para captar esses clientes, nós fazemos isso pelo banco. Isso de uma forma, um custo menor para o banco e para nós é interessante que eles pagam uma remuneração para nós, para nós captarmos esses clientes. E aí com um ano você saiu da mesa, um computador e a fachada e foi para 20... Com um ano tinha 22 lojas. 22 lojas. Aí acabou que tumultuou o negócio ali, você não conseguia fazer a gestão, trouxe o irmão e como é que foi daí para frente? Certo. E aí nós começamos a crescer e chegamos a ter 30 lojas. A gente estava muito animado. 30 lojas depois de quanto tempo? Você já tinha 20 e poucas? É, depois andou a freada e fomos administrar o que a gente tinha por causa da... Segura essa história que a gente vai ouvir isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Nos aguarde, voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E o nosso entrevistado de hoje é André Oliveira, fundador da Credfácil. No bloco anterior falamos sobre a sua infância pobre, o lado empreendedor, como foi criar e desenvolver o seu próprio trabalho e como foi dar uma parada no desenvolvimento do negócio quando estava em pleno crescimento. Vamos ouvir a continuação da história? André, e aí? 23 lojas foi a hora de parar, trouxe o irmão, como você disse, e aí você estabilizou ali em 30. O que aconteceu aí? Como é que foi isso? Então, em 2008 a gente sofreu um colapso no nosso mercado, que foi aquela crise dos Estados Unidos, da bolha, enfim. O que aconteceu? Ficamos um período de oito meses, nove meses aproximadamente, sem os bancos poderem captar recursos. E com isso os bancos não tinham dinheiro para poder emprestar. Eu tinha demanda enorme e não estava conseguindo emprestar. Em momentos assim, é interessante porque ao mesmo tempo que o banco se retrai, a população busca o crédito. É uma coisa louca, você tem uma demanda absurda, mas não consegue ofertar. Eu não conseguia. É um desafio. Isso. E aí o que aconteceu? Eu fui fechando essas lojas, todas as lojas. Chegou em 30 e aí? Chegou em 30 e no final fiquei com duas lojas. Em nove meses tive que fechar tudo porque eu não conseguia manter o custo fixo. Até aí você não tinha franquia, todas essas lojas eram suas. Não tinha franquia, eram minhas. Eu tinha feito um planejamento já anteriormente, durante seis meses, um capital de giro. Caso acontecesse alguma coisa, eu tinha seis meses para pensar em alguma coisa. E aí consumiu todo o meu capital de giro, mais um pouco. Tive que pegar empréstimo bancário, acreditando que o mercado ia voltar. Mas chegou um momento que eu não tive mais o que fazer. É onde que eu tive que fazer todas as demissões, fechar essas lojas. E meu sonho tinha ido por água abaixo o meu negócio. 28 lojas foram embora. Era muito triste porque eu gostava muito de empreender. Eu tinha dificuldade de demitir pessoas, porque minha missão de vida sempre foi multiplicar, dar emprego, gerar emprego, fazer as pessoas prosperarem, crescerem. Eu sempre fui muito assim. E aquilo para mim foi terrível. Me senti muito mal. E o mais impressionante que às vezes o empreendedor fica olhando é que muitas vezes você leva anos para construir essas 30 lojas, que você deve ter levado quase 4 anos, não é isso? 4 anos, exatamente. E em 8, 9 meses você perde 28 lojas. De uma vez. E aí como é que foi essa virada para chegar nos dias de hoje, André? Então, eu realmente fiquei uns dias trancado dentro de um quarto escuro, assim, sofrendo com aquilo, pensando o que eu ia fazer da minha vida, né? Era muito jovem, não tinha tanta maturidade ainda para suportar toda aquela carga. Muita pressão, né? É, muita pressão, né? Foi onde que, num dia dormindo, eu tive um sonho. Eu vi um mapa com várias lojas Credfácil, assim, no meu sonho, e veio uma palavra, assim, sonho para mim, franquias. E acordei assustado, assim, e falei, o que é isso, franquia? Eu nem sabia o que era franquia, nunca tinha me interessado por isso. Sabia de franquia, mas não sabia como funcionava. E foi onde que acendeu uma luz no outro dia, passou um dia, dois dias, conversei com um amigo, ele falou, cara, você podia rolar isso, porque todo mundo te procura e tal. E aí foi onde que eu fui buscar uma ajuda, numa consultoria no Sebrae, para entender o que era isso, se o meu negócio poderia, porque meu negócio, aí o mercado voltou. Aí o mercado voltou a emprestar, voltou de novo, porém não tinha mais capital, não tinha recurso, não tinha mais coragem de ter que encarar de novo, passar por aquilo de novo, de alguma forma. Era um recomeço, né? Só que o meu lado empreendedor sempre estava assim dentro de mim, você precisa crescer, você precisa crescer, né? E eu fiquei naquela dúvida de como fazer. Foi onde que daí eu comecei a pesquisar, tentar entender um pouco do mercado de franchise, enfim, busquei ajuda, e é onde eu demorei uns seis meses, mais ou menos, sete meses, formatei o meu negócio para a franquia. E coloquei a venda. Falei, bom, vamos ver se agora dá certo, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, porque eu não tinha recurso, mas eu tinha ideia. Tinha contatos, tinha tudo o que precisava, só não tinha... E tinha uma baita de uma experiência, né? Exatamente, já sabia qual o caminho que tinha que trilhar. Pelo menos o que dava errado, eu já sabia, né? Exatamente, porque o conhecimento é algo que ninguém rouba da gente. É verdade. Ninguém tira. Como é que começou essa virada de franquia? Você lembra quando foi que você vendeu a primeira franquia? Isso foi no começo de 2009. Vendi a primeira franquia para uma cidade vizinha. E era um valor bem pequenininho, bem baixinho, porque eu queria experimentar para ver. E aí vendi a primeira, daqui a pouco vendi a segunda, daqui a pouco a terceira. Aí eu subi um pouquinho mais de preço, né? Falei, bom, eu acho que o negócio é legal. Acho que o caminho é esse. O caminho é esse, né? E aí vendi um pouquinho mais caro, aí as pessoas estavam comprando, acreditando. E nas dez primeiras foi um fracasso. Por quê? De novo. De novo. Porque eu não tinha ainda, por mais que eu tinha uma consultoria e tudo, eu não tinha estrutura para poder... Para suportar a questão da franquia. Exatamente, é, suportar. E aí foi onde eu passei, dei uma pausa de novo e fui rever onde eu estava errando e refazer o processo. Mas eu sentia que aquele era o caminho, eu tinha que trilhar aquele caminho ali. E foi onde que daí realmente eu estruturei, dei uma pausa de uns seis meses mais ou menos, contratei pessoas, preparei, treinei e falei, agora eu estou pronto. Agora vamos. Agora vamos, aí retomamos de novo e a empresa foi crescendo, assim, de acordo com a minha estrutura, eu estruturava e expandia, não fui mais ao contrário, porque eu vi que já não adianta eu vender e não ter estrutura. Mas esse é o mal de muitos empreendedores, abre e vai e vai e vai sem estrutura nenhuma. E você experienciou isso duas vezes na sua trajetória. Súlio, sabe o que eu percebo? Muitas pessoas querem empreender, mas o empreendedor precisa ter duas qualidades. Ele tem que ser um empreendedor mesmo, ter essa vontade, ser arrojado, que ele tem que se arriscar, porém ele tem que ter noção de gestão. Porque o empreendedor sem gestão, ele está ferrado. Ele não consegue prosperar, ele vai sem norte, ele vai sem saber para onde ele vai. Eu digo também que o que falta muito para os empreendedores também, às vezes ele até consegue, quando você fala de gestão, na minha concepção a gestão está muito conectada a uma coisa chamada disciplina de execução. Exatamente. Muitos até tem o método, sabe como o método funciona, mas não segue com disciplina e rigor a execução que precisa ser aplicada para qualquer negócio. E é onde muitas vezes se perdem. E aí, André? E aí, depois? E aí? Começou a franquear certo agora. Aí começou a franquear certo, a CredFace, assim, hoje, eu fui a primeira franquia de cred do Brasil, quando eu lancei isso não existia. Tinha ninguém no mercado. Era algo novo, não tinha ninguém no mercado. E aí, explodiu, porque muitas pessoas queriam conhecer, que negócio é esse? Eu quero ser correspondente, mas não sei como é que funciona. Por quê? Os bancos, eles não têm braço e nem interesse para treinar, ensinar as pessoas. Às vezes, o Pacto de Credência, vão dizer uma produção enorme e eu já tinha uma produção legal, então eu consegui ter representatividade. E os bancos também começaram a me olhar diferente. Eu falei, bom, vamos... É um excelente parceiro de negócio agora. Exatamente, é um captador master nosso e vamos investir nele também. E os bancos começaram a me ajudar, enfim, consegui bastante parcerias, bastante produtos diversificados e, com isso, eu fui conseguindo aumentar o meu número de franqueados. O meu formato é um formato de micro franquia, não é um investimento alto, é um investimento justo, baixo, com retorno rápido, com produtos fáceis de vender, não é difícil, porque meus créditos são créditos sem consulta, SPC Serasa. Hoje, quantas lojas e volume de faturamento, se puder falar? O legal é que hoje nós estamos com 90 lojas, estou com mais 15 lojas para inaugurar. Vai para 105? Vai para 105. Com essa crise econômica, o que aconteceu? Muitas pessoas foram demitidas dos seus trabalhos, muitos empresários não estão tendo venda suficiente para sustentar o seu negócio. O que aconteceu? Na crise, eu cresci novamente, cresci muito mais nessa crise, porque essas pessoas começaram procurar, querendo mudar de ramo ou se recolocar no mercado, mas não como empregado, sim empreender. E os bancos, nessa última crise, também não retraíram tanto como retraíram em 2008. Tanto é que nós tivemos... Não teria sido um problema para você também. Tanto é que nós tivemos um crescimento de 28% em relação ao ano passado, já este ano, e crescimento de volume de empréstimos. Então, assim, o mercado está em crescente expansão, é um ótimo negócio com um ótimo produto, que é uma necessidade. Tanto é que o meu slogan é, já pensou em vender dinheiro? Então, isso faz os empreendedores chamar a atenção. Como assim vender dinheiro? Dinheiro é um produto, né? É um produto, é um produto que eu tenho, que eu comercializei. André, primeiro, parabéns pela tua história e quero agradecer a tua presença aqui no Foco de Gestão e compartilhar com o nosso telespectador essa tua história de empreendedorismo com tombos e acertos, mas é importante a vida como ela é e as pessoas conseguirem perceber isso e compreender o que fazer para prosperar em um negócio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sullivan, e quero falar para você que está me vendo aí, acredite nos seus sonhos, nas suas ideias, na sua essência, não deixa que as pessoas que falam, ah, você não vai dar certo, você não pode, não, você pode, desde que você acredita, se planeje e vá em frente, toma atitude. O importante é você sair do pensamento e partir para a ação, esse é o segredo. Perfeito, parabéns. Obrigado, Sullivan. Obrigado. 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 Obrigado.